Moradores do bairro São João do Tauape denunciam uma onda de arrombamentos lá na região, tá terrível. Casas, comércios, tudo estão sendo invadidos, gente, a qualquer hora do dia e da noite. Marcelo Moreno é quem traz detalhes do sufoco que os moradores estão passando por lá. Quer ver? Põe na tela. Um dos principais corredores comerciais do São João do Tauape tem sofrido com a ação de invasores de residências. De sábado para domingo, durante a madrugada, mais um imóvel foi alvo de um homem solitário que tentou arrombar um cadeado de um portão. Na tentativa, ele acabou conseguindo destravar o cadeado e entrou no imóvel. Mas, segundos depois, conforme vocês observam nas imagens, esse mesmo indivíduo sai correndo do local. Isso porque o dono da residência acordou com o barulho e também com os latidos do cachorro ao perceber a presença de um estranho dentro de casa. Nós conversamos com o proprietário desse imóvel que nos relatou o que ele viu naquela madrugada. Depois de um dia cansativo de trabalho, o dono da casa, que trabalha como motorista por aplicativo, acabou tomando um susto daqueles ao se deparar com o invasor dentro da residência. Estava chegando do trabalho, mais ou menos, volta de 1h30 da manhã, cheguei, estacionei meu carro. E aí, quando eu já estava indo dormir, por volta de 2h, 2h20, ouvi um barulho do meu portão. Quando eu ouvi o barulho do meu portão, eu me levantei rapidamente. Aí, dentro da minha casa também tem um outro portão, eu tenho dois cachorros. Os cachorros vieram junto comigo. Quando eu me deparei, o meu aliante já tinha abrido o portão e estava subindo a escada. Quando ele me viu, ele parou. Aí, eu abri o outro portão. Quando eu abri o outro portão, eu falei, ei, o que é isso? Aí, ele se assustou. Na hora que ele se assustou, eu desci o portão, desci a escada rapidamente. Quando eu desci a escada, rapidamente, ele saiu correndo. Só deu para ver a fisionomia da pessoa. Tenho todas as características dele. Já deu uma olhada nos vídeos, né? Como tem os vídeos aí. Mas foi um ato meio assustante, porque você está na sua residência, né? Aparentemente, num momento de descanso, querendo ter aquela tranquilidade. Aí, chega uma pessoa, invade a sua casa, querendo roubar, furtar. Você não sabe o que pode acontecer. Se a pessoa está armada, se não está. Então, foi algo bem frustrante e perigoso, né? Infelizmente, este não é um fato isolado aqui no São João do Tauape. Inclusive, na mesma madrugada, o mesmo indivíduo tentou invadir um outro imóvel do outro lado da rua, conforme vocês também acompanham nesta imagem de circuito de segurança. Mas ele desiste. Logo em seguida, ele viu que não conseguiu arrombar o portão que dá acesso a um apartamento, que fica acima de um comércio. E depois dessa desistência, foi aí que ele partiu para o imóvel, onde ele chegou a entrar, mas logo em seguida fugiu, após ser surpreendido pelo proprietário do imóvel, conforme a gente acabou de conversar. Empresários, empreendedores aqui da Mons. Salazar, estão aflitos com os recentes episódios de insegurança, de invasões aos estabelecimentos, o que tem trazido bastante prejuízo para os donos desses comércios dos mais variados tipos. As invasões acontecem durante o dia e, principalmente, durante a noite. A violência aqui no bairro está cada dia pior. E era um bairro super pacato, onde as pessoas se sentavam na calçada no final da tarde. Hoje é impossível. Todo mundo trancado, com medo, todo mundo gradeado, todo mundo em pânico. É comum ter assalto também a pedestres nessa região da Mons. Salazar? Sim, sim, sim. De outurnamente. De outurnamente. A gente vê mulheres gritando, pedindo socorro, porque eles chegam de moto, assaltam, levam bolsa, celular, essas coisas. E é sempre seguido de muita violência. E a gente vê relatos e vê pelas câmeras de segurança da vizinhança. Semana passada foi uma semana de terror, porque eles assaltaram vários comércios, várias residências, eles tomaram de assalto vários veículos, motos, e está cada dia pior. E a gente fica sem tranquilidade. A gente quer sair e deixar lá. Tem que dormir dentro da loja para tomar conta da loja. O senhor mesmo tem tido prejuízo com essas ações criminosas? Sim, sim, já tive. Já tive roubo aqui. Por ver, já cortaram o cadeado da minha loja ali com tesourão e invadiram a loja, furtaram, teve um furto, entendeu? Eu tenho registro disso aí. E sem contar que a gente tem um vigia, tem câmeras, tem alarme, tem um vigia para botar na rua, rodando, mas tem um dia que eles viram quando o vigia sai para um lado, é o bastão e vem e furta, comete os furtos. Quer dizer, não consegue, está incontrolável aqui as coisas. A minha loja foi arrombada, roubaram a oficina, ferramentas, uma série de coisas. Logo um tempo depois, quatro vagabundos em duas motos renderam eu e os funcionários da loja, na saída da loja, tomaram celular, carteira, capacete, mochila, fizeram aquele arrastão mesmo. E isso é um episódio normal aqui do nosso bairro. Todo santo dia tem um relato. Todo dia é assalto, é furtar moto, é furtar carro, é arrombamento de portão, arrombamento de loja. Todo dia isso virou rotina aqui para a gente. É normal a gente presenciar isso aqui no nosso bairro. E estamos entregues, a gente está entregue à bandidagem, à vagabundagem. Hoje a gente não sabe o que fazer. Moradores e comerciantes que cobram por mais segurança aqui na região para que o patrulhamento seja intensificado nas ruas aqui do bairro, principalmente nos corredores comerciais, como é o caso aqui da rua Monsenhor Salazar, onde há vários estabelecimentos, uma movimentação intensa também de veículos, de pedestres que estão vulneráveis, as ações criminosas que acontecem diariamente, a qualquer hora, aqui em uma das principais vias do São João do Tauape. Um bairro que há algum tempo foi considerado mais tranquilo, foi considerado um bairro bom de se viver, mas que hoje tem sido refém da criminalidade, da insegurança que tem assolado toda a cidade de Fortaleza. Olha, o apelo que eu faço aqui hoje para o nosso comandante da Polícia Militar, comandante de policiamento da capital, do CPC, é pelo bairro de São João do Tauape. Toda semana, gente, nós estamos mostrando aqui, e só aumentando, viu, furtos, arrombamentos, assaltos, viu, assaltos à mão armada no bairro de São João do Tauape, moradores, comerciantes, estão aterrorizados, estão sendo aterrorizados pelos criminosos ali. Olha, está fugindo o controle, viu, como a gente viu ali o morador, né, dizendo que pretende até ficar dentro do comércio, vai dormir, vai morar no comércio, para ver se não arrombam, se não entram lá mais, que situação que está, gente, viu, o bairro de São João do Tauape. Vamos continuar cobrando, vamos continuar cobrando aí uma ação policial urgente.